Opa pessoal, bem-vindo a mais uma série do canal MOLRC. Eu sou o Marcelo Molina e com este vídeo eu inicio a montagem de uma máquina CNC que a Banggood me enviou como cortesia. Bom, o vídeo não chega a ser um unboxing, pois é complicado de fazer unboxing dessas coisas, mas é apenas um demonstrativo do conteúdo da caixa desta máquina. O link para o produto está bem aí na descrição. Clique para conhecer mais detalhes sobre ele. Vamos lá então? Bom, vocês já sabem. Por conta desta máquina, vem aí uma sequência bacana de vídeos. A máquina é ótima, pois permite fazer customizações avançadas como confecção de placas de circuito, gravuras através de laser ou fresa e por aí vai. Ao abrir a caixa eu tive uma ótima impressão com a acomodação dos componentes e com o conteúdo que encontrei. A caixa passou direto sem ser taxada. Também a mercadoria chegou bem rápido. Esta é a lista de componentes contidos na caixa. Em comparação ao interior da caixa da Annet A8, esta causa uma impressão bem mais agradável. Veja, por exemplo, este estojo com parafusos, porcas, arruelas e botões. Os motores da máquina. O spindle de motor escovado. Olha só que motor maneiro. Tem um furo direto e o fuso passa por dentro dele. As partes do frame. Duas madeirinhas para utilizarmos para teste. Acredito que isto seja a cama. Vários cabos e, por baixo, a placa principal. Vários cabos e, por baixo, a camada. Vários cabos e, por baixo, a camada. Vários cabos de trama. Vários cabos e, por um, caro de trama. A placa principal com os drivers, duas fresas e alguns outros componentes que ainda não sei muito bem para que servem. Bom, deixe-me colocar tudo de volta no lugar. Fonte de alimentação parecida com a de um notebook. Vários eixos e fusos. É isso aí pessoal, vamos montar essa máquina? Conforme já disse, o link para o produto está bem na descrição. Se inscreva neste canal para acompanhar mais esta série. Um forte abraço e até o próximo vídeo.